Oi, tudo bem? Meu nome é Júnior, eu tenho 29 anos. Bom, antes do curso da AlgaWorks, eu já tinha minha faculdade, pós-graduação, curso técnico, que foi o que me ajudou a decidir o meu norte do que eu queria para a minha carreira. Mas eu ainda não tinha um conhecimento que eu julgava ser o que eu precisava poder trabalhar. Eu senti que eu precisava amadurecer esse conhecimento meu. Eu evoluí em Java, front-end, que eu não senti uma segurança ainda de estar trabalhando num projeto, por exemplo, Angular. Eu via que meu conhecimento estava bem assim, deixando a desejar. Mesmo pesquisando, estudando por conta, eu via que eu não evoluía de uma forma bacana. Foi aí que numa dessas vezes pesquisando eu conheci o AlgaWorks. Fiz o workshop, pelo workshop eu já consegui aprender bastante coisa que me ajudou. Mas aí eu acabei tomando a decisão mais pra frente de fazer o curso. E eu vi que foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Me ajudou a evoluir, me senti mais seguro pra estar trabalhando com Java. Angular, que eu não tinha menos segurança ainda pra estar trabalhando com o projeto. Mesmo ainda não trabalhando com Spring, porque a empresa onde eu estou, eles estão planejando o projeto Spring, mas é pra evolução do nosso projeto atual, que já está há um tempo no mercado. Eu já consegui apresentar ótimos resultados no meu trabalho, que já me renderam alguns aumentos. Eu fiquei muito feliz, porque se não fosse pela AlgaWorks, eu acredito que eu iria demorar muito pra poder atingir esses conhecimentos que eu atingi hoje, ou talvez até nem ter esse conhecimento que eu tenho hoje. Vale muito a pena esse curso da AlgaWorks. O curso completo, full stack Angular Spring, eu só tenho a agradecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.